Ok, então, deixa eu só me apresentar, gente, eu sou, me chamo Italo, eu sou líder técnico lá na Mantris, tá, líder técnico do OutNash, eu tô coordenadoras aí Brasil junto com a Lyrton aqui pra gente, e palestra aí nas comunidades aí como Netzão, como Jogalos SP, etc, etc. Mas beleza, né, vamos pro assunto. O que que é o Machine Learning? O evento é sobre inteligência artificial, só que o inteligência artificial, ele é um assunto muito agrangente, o investigante, vem pro D, ele é confuso de guarda-chuva e tem vários pequenos assuntos. Hoje eu vou abordar o Machine Learning, que é um dos principais assuntos de inteligência artificial hoje, tá tirando um buzzword, infelizmente, mas a gente vai mudar isso. Beleza, olha só, aqui a gente tem toda a inteligência artificial, todo o espaço da inteligência artificial, dentro desse espaço da inteligência artificial a gente tem o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, né, e o sistema artificial ali é basicamente o sistema inteligente, né, sendo bem simples. Machine Learning é uma prática de aprendizado de máquina, a máquina vai aprender, e aí com isso ela pode fazer classificações, ela pode fazer tradições, ela pode fazer depois. E tem o Deep Learning, que é o Machine Learning parruzo, basicamente, ele é pra você resolver problemas super complexos. Beleza, olha só, dentro da inteligência artificial ali era só uma abordagem para o Machine Learning Deep Learning, mas aqui a gente tem uma abordagem maior, né, inteligência artificial, Machine Learning, dentro do Machine Learning a gente tem Deep Learning, redes neurais, praticamente linguagem natural, quem já deve ter ouvido falar sobre chatbot, tem em todo canto esse negócio. Então, ele tá bem aqui, ó, ele tá uma mistura ali de um pouquinho de Deep Learning, um pouquinho de Machine Learning, Gramática, aí, o ponto de Gramática já não entra em Machine Learning, eu tenho necessidade de máquina, etc, etc, etc. Fica só para contextualizar vocês, né. Beleza. Aqui estamos jogando a flexibilidade. Tem algumas inteligências especiais aí, que não são Machine Learning, nem Deep Learning, que são aplicados para jogos, são aplicados para sistemas financeiros, etc, etc. Dentro do Machine Learning, a gente tem ali o sistema de recomendação do Netflix, ele usa Machine Learning, o IBM Watson, ele usa Machine Learning, o feed do Facebook, usa Machine Learning, conforme você vai curtindo os assuntos, determinados assuntos, ele vai aprendendo, depois ele vai te dando assuntos só relacionados ao seu gosto. E dentro do Machine Learning, que é o assunto que a gente vai abordar hoje aqui, você tem algumas ramificações, aqui eu estou colocando as mais usadas, né, as mais conhecidas, que é o aprendizado não supervisionado e o aprendizado supervisionado. O aprendizado não supervisionado, ele serve para você fazer, deixa eu tirar esse mouse aqui, ótimo. Ele serve, isso que vai ficar um pouco abstrato nesse momento, mas no final da palestra você vai ficar bem claro para você. O Machine Learning supervisionado, ele precisa de um humano que fique imputando lá, vamos supor, isso é um cachorro, isso é um gato, essa foto é de um um cachorro, essa foto é de um gato. Inclusive, o captcha do Google, quando vocês vão lá, é, ah, seleciona e poste um carro, seleciona lá onde é o carro, etc, você está treinando um software de Machine Learning, né, você é humano, está lá de dentro, você está ensinando para a máquina, ó, isso aqui é um carro, isso aqui é uma placa. No caso do aprendizado não supervisionado, ele não precisa disso, ele vai olhar ali, vai identificar, ah, eu tenho uma foto que é uma coisa e outra foto é outra coisa. Beleza, tem que que são duas coisas diferentes, mas eu não sei quem é um gato que é um cachorro, beleza? No aprendizado supervisionado, a das principais funções é a classificação, né, por exemplo, o, vamos supor, lá no Google o que é um copo, onde você, onde ele identifica o que é um copo, ele classificou aquela imagem como um copo, né, então, ele usou a de Machine Learning e ele usou, provavelmente, ah, aprendizado supervisionado. E também o aprendizado supervisionado, você está fazendo previsão, previsão, vamos supor um sistema financeiro de investimento, você vai prever quando é que a bolsa vai começar a cair, né, porque estão usados também no aprendizado supervisionado. Beleza. Aqui, é a diferença do aprendizado supervisionado e não supervisionado. No supervisionado, você mostra para o programa que tais dados estão relacionados a tal elemento, vamos supor aqui, vamos supor que bolinha é cachorro e x é gato. Então, você informa para o seu programa que, essas coisas vão fazer mais sentido daqui a pouco, tá gente? Você informa para o seu programa que x, todos esses dados aqui, estão relacionados a gato, beleza? Já no não supervisionado, ele, você informa, ó, eu tenho um objeto aqui, eu tenho um objeto aqui, e o seu algoritmo, ele vai falar, ó, todos esses dados aqui, é de um objeto, todos esses dados aqui, são de outro objeto. basicamente é isso, de forma bem simplória. Beleza. Dentro do Machine Learning, tem vários assuntos, vários algoritmos, várias técnicas, e a que eu vou abordar hoje é uma técnica chamada KNN. Na minha opinião, ela está entre uma das mais fáceis de aprender, inclusive é por isso que eu estou apresentando ela para vocês hoje. Ela é bem, ela é tão complexa, tão complexa quanto vocês imaginam, e tão fácil quanto vocês não imaginam. Ó, aqui, ó, a gente tem assuntos como Deep Learning, que está dentro de Machine Learning, a gente tem alguns dados como árvores de decisão, algumas faculdades abordam isso na graduação, a gente tem regressão, etc, etc, etc. Isso aqui, inclusive, é um bom guia para vocês estudarem, né? E a gente vai abordar um cara chamado KNN, K-Vizinhos Mais Próximos. Isso vai fazer mais sentido nos próximos exames. KNN, olha só. A demo que a gente vai trabalhar hoje, eu vou mostrar o código para vocês, a gente vai classificar entre tumores malignos e belignos. Eu peguei uma pesquisa de uma universidade X, que eu não lembro o nome, onde ele mapeou, foi lá um humano, é um aprendizado supervisionado, um humano pegou imagens de biópsia de câncer de mama e foi lá e falou, ó, isso aqui é um câncer maligno, isso aqui é um câncer benigno, isso aqui é um câncer benigno, isso aqui é um câncer benigno. Assim, por diante. Beleza. Aí, o que eu faço com esses dados? Imagine que eu ploto eles no gráfico, né? Isso, no KNN. Ploto eles no gráfico, tanto os dados não supervisionados, tanto os tumores benignos como os tumores malignos. Eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês preferem claro para vocês. Hum, eu acho que eu não estava aberto aqui. Olha só, aqui eu tenho um dataset que é uma caralhada de dados sobre os tumores benignos e os tumores malignos. Cada linha é uma imagem de um tumor benigno ou maligno e um humano classificou, um humano pegou vários dados dessas imagens que eu vou aumentar aqui para vocês. olha só, é um CSV, né? Então, isso aqui eu conseguiria abrir no Excel. Olha só, cada coluna que está sendo separada por vírgula está relacionada a uma característica do tumor. por exemplo, o raio ou o diâmetro ou a espessura. Para ser mais específico ainda, eu não abri, mas eu vou mostrar para vocês aqui quais são os dados exatamente que eu tenho desse dataset. Enfim, eu pego todos aqueles dados, cada linha se refere a uma imagem. Essa imagem, eu extraio várias informações ali através de um humano. Olha só, a primeira coluna eu tenho um raio, a segunda coluna eu tenho a textura, a terceira coluna eu tenho o perímetro, a área, a suavidade, etc, etc, etc. Lembrando que cada linha é uma imagem. No final dessa linha, com várias colunas, estão separadas por vírgula, a gente tem a classificação. A gente está falando aqui, olha, todos esses dados, toda essa linha aqui está relacionada a um tumor maligno. Um tumor maligno, um tumor maligno, um maligno, blá 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 blá. Aqui eu pego um beligno. Ah, e um beligno, né? Então, N maligno, B de beligno. Beleza. A gente pega todos esses dados e vai plotar lá no gráfico. Quando a gente chegar no código, vocês vão ver como é que eu vou estar plotando isso no gráfico. Na verdade, eu nem vou estar plotando no gráfico. Beleza. Feito isso, a imagem esquerda é uma imagem de treinamento. Eu vou plotar todos os meus pontos lá, todas as minhas imagens. Vamos supor que o azul seja o benigno e o vermelho seja o maligno. Ok. Informei lá para o meu programa quais são os dados malignos e quais são os dados benignos. Eu pego uma nova imagem, depois de ter transformado ela para todos aqueles tipos de dados. Jogo no gráfico também. Só que o meu programa nunca viu essa imagem. Ele vai preter essa imagem se é benigno ou maligno. Beleza. Como é que ele vai fazer isso? Eu vou colocar ele no gráfico e eu vou verificar quais são as imagens mais semelhantes a ele. Ou seja, os pontos que estão mais próximos dele. Isso aí é que está K vizinhos mais próximos. Eu vou pegar K, que é uma quantidade aleatória, vamos supor, ali na imagem, 3. K vizinhos mais próximos. 3 vizinhos mais próximos. Então eu vou pegar os 3 pontos mais perto do meu ponto verde, que é o meu novo dado. E aí eu vou verificar, tem mais maligno, tem mais benigno. Tem mais maligno. Então esse novo cara aqui, ele é maligno. Beleza. É simples assim. Olha só. Aqui o ponto branco seria o seu novo dado. Aqui a gente está verificando os K vizinhos mais próximos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vizinhos mais próximos. Tá? A gente vai verificar a distância desse cara para esse cara, desse cara para esse cara, desse cara para esse cara, desse cara para esse cara... Depois a gente vai verificar qual é a quantidade que tem de tumores malignos, quantidade de tumores benignos e vai dizer, pô, esse tumor ele é benigno. Pô, esse tumor ele é maligno. Beleza? No caso aqui, essa imagem que eu peguei em específico, eu peguei ela só porque tem essas setinhas aqui para vocês, para ilustrarem a distância na cabeça de vocês. Ele está pegando os 6 vizinhos mais próximos. Porém, é interessante você pegar números ímpares. Porque assim você não vai cair nesse caso aqui ó. Tem 3 bolinhas verdes e 3 bolinhas vermelhas. Ou seja, esse pontinho branco ele é o que? Se tem a mesma quantidade de imagens benignas e imagens malignas perto dele, né? Para fazer aquela distância, vocês vão rodar essa equação aqui. Ela é bem mais simples do que vocês estão pensando. Aí entra naquela questão que eu falei. É tão complexo quanto vocês imaginam, mas é tão fácil quanto vocês não têm. Olha só. Vou voltar aqui no meu CSV. Olha só. Eu vou pegar cada linha. Cada linha dessa. Vamos supor que eu vou pegar a primeira. A primeira linha eu vou medir a distância para todas as outras linhas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu dado da minha coluna aqui, menos a coluna da próxima imagem. Aí eu levo isso ao quadrado e tiro a raiz. Beleza. Aí eu vou fazer de novo. A segunda coluna, menos a segunda coluna da segunda imagem. Ou da terceira, ou da quarta, ou da quinta. Depende de quem é que eu estou medindo a distância. E assim por diante. Então, olha aqui. Eu vou pegar a coluna. Deixa eu colocar isso. Beleza. Vou pegar aqui a coluna 1, menos a coluna 1 da linha 2, elevado ao quadrado. Coluna 2 da linha 1 com a coluna 2 da linha 2, ou da linha 3, ou da linha 4. Aqui fica bem mais fácil de vocês entenderem. Eu vou pegar a coluna da linha 1, vou subtrair a coluna da linha 1, da linha 2, desculpa, e vou elevar ao quadrado. Depois eu vou fazer isso o mesmo para a linha 2, o mesmo para a linha 3, o mesmo para a linha 4, etc. Assim, eu meço a distância do meu pontinho branco para todos os outros. Sendo que meu pontinho branco seria a nova imagem que eu estou imputando, que o meu programa nunca viu. Beleza? Olha só. Feito isso, feito essa subtração elevada ao quadrado para todas as colunas, para todas as linhas, eu somo tudo e tiro a raiz. Beleza? Aí eu já tenho a distância. Aí eu vou verificar a distância para cada imagem e vou pegar as imagens mais próximas. Vamos voltar aqui no nosso gráfico. Eu medi a distância para todos esses outros pontos. Todos, todos esses pontos aqui. Beleza? Feito isso, eu vou pegar as três menores distâncias, como aqui no gráfico. Três menores distâncias. Aí eu vou verificar dessas três menores distâncias se esse ponto é maligno ou se ele é benigno. Beleza? Ó, aqui eu não consegui pegar todas as imagens para mostrar para vocês. Pelo seguinte fato, o servidor da universidade está funcionando de 4 às 8 de segunda-feira. É sério. É sério. É sério isso. Olha isso. Enfim. Não funciona, né? É, não funciona, porque eu acabei de explorar as 5 horas da segunda-feira. Não estava funcionando. Mas enfim, eu consegui pegar umas imagens perdidas aí. Olha só. Os pesquisadores, eles pegaram, foram lá, mediram o que tinha que medir do tumor e pegaram alguns dados. Bem, eu não entendo da área médica, gente. Desculpa. Mas ele... Se vocês olharem aqui nessa imagem, vocês vão ver uma grande diferença de um tumor maligno com um tumor benigno. E é exatamente assim que o médico diz se o tumor é benigno ou maligno. Ele verifica se o... Se essas bolinhas aqui... Eu não lembro o nome. O nome técnico. Mas essas bolinhas aqui, ele verifica se elas estão muito espaçosas e se elas não estão consistentes. Então, na imagem de um tumor benigno, vocês podem ver que é uma imagem bem... As bolinhas não estão muito bem formadas, etc. E já no tumor benigno, elas já são mais consistentes, uniformes, etc. Beleza. Isso daí foi transformado naqueles números lá e é com aqueles números que a gente vai trabalhar para a gente poder fazer a pressão. O que é um tumor benigno e um tumor maligno? A gente vai imputar uma... Entre aspas, imputar uma imagem dessa, né? Essa imagem teria que ter... Teria que estar transformada para aqueles dados lá. E assim fazer a pressão. Se o tumor é benigno, é maligno. Beleza. Então, vamos lá para o código, né? Quem que já programou em Gol? Boa! Não, mas tranquilo. Eu fiz um código bem simplesinho. Não usei nada das tirulas do Gol. justamente para facilitar para vocês. Vamos lá. Ele é tão simples que eu fiz tudo em um arquivo só. O tamanho de letra está legal para vocês? Pessoal do fundo, está vendo? Ótimo. Bem, vamos lá. Inicialmente, aqui no Gol, eu tenho o meu arquivo main e eu tenho a minha função main, que é por onde ele inicia. Ok. No Gol, declarações de variáveis podem ser dessa forma aqui. Aqui eu estou declarando uma variável e já estou atribuindo um valor a ela. E eu estou atribuindo o valor a ela do retorno desse método de ler arquivo, tá? Eu não vou mostrar essas coisas triviais assim, porque independente da linguagem você já tem uma abstração na cabeça como fazer. Eu vou focar mais quando forem códigos relacionados ao algoritmo. Tudo bem? Pois bem. Aqui, esse método, ele lê um arquivo, que no caso é um CSV, que no caso é esse o CSV. Beleza. Feito isso, ele vai me retornar uma matriz. Uma matriz que basicamente é uma lista de listas, né? Nós temos várias listas aqui, separadas por vírgulas, cada índice. E nós temos uma lista aí, CSV. Ok. Aqui, depois disso, eu estou separando todas as classes que eu tenho. O que é uma classe? Você me pergunta. Dentro do seu dataset, você tem os seus dados para classificar. e cada dado, ele está classificado de uma maneira. No nosso caso, a nossa classificação é essa última coluna aqui, que a gente está dizendo se uma imagem é maligna ou benigna. No caso, isso é a nossa classificação. Aqui no código, eu estou pegando todas as classes que eu tenho no meu dataset. Ou seja, eu estou pegando só maligno e benigno, porque eu só tenho maligno e benigno. No caso, imagine assim, um algoritmo de classificar animais. Eu tenho várias classes que são os animais. Então, eu tenho a classe cachorro. Aí, eu vou ter várias imagens relacionadas a essa classe. Eu vou ter a classe gato. Então, eu vou ter várias imagens relacionadas a essa classe. imagem de cavalo, etc, etc, etc. Ok. Aqui, como é que eu estou fazendo isso? Eu, basicamente, através desse método aqui, que está entrando como parâmetro para esse outro método aqui. Eu pego a coluna. Ele tem um método bem simples. Ele recebe todo o meu dataset e ele pega uma coluna específica, que no caso, eu estou passando para ele a última coluna. ou seja, é o tamanho da primeira linha do meu dataset menos um. Bem simples. Vamos entrar nesse método aqui só para vocês verem quão simples ele é. Enfim, getColumn está bem aqui embaixo. Olha só, ele é bem simples. Basicamente, eu percorro todo o meu dataset, todas as linhas do meu dataset. no Go a gente tem essa sintaxe aqui. Imagine que isso daqui é aquele for comum. for i igual a zero, ponto e vírgula, i menor que elementos, ponto length, ponto e vírgula e mais mais. Ou seja, ele vai pegar aqui todas as linhas, ou seja, pega essa linha, essa linha, essa linha, essa linha, essa linha. Para cada linha, ele vai pegar a última coluna. E aí ele vai adicionar o dado da última coluna em um array novo. No Go, o append, ele é o famoso add para um array. Nós temos uma variável aqui, que é um array, olha só. No Go, o retorno, ele é dado ao lado direito dos parâmetros. Olha só, nós temos aqui uma variável que é um array de string. e eu basicamente estou falando o seguinte, ó. Adiciona no array column esse elemento aqui. E esse elemento aqui é justamente o valor da última coluna. que, no caso, é a nossa classe. Ok. Feito isso, eu dou um distinct nela em todo esse array, porque esse array está repetido de m, 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 b, 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 b. Dou um distinct nela. Bem simples também, eu verifico, eu faço um dicionário. No Go, a gente tem ali o que eu diria que chega perto do dicionário. É o map, né? Onde você tem, dentro dos colchetes aí, você tem isso aqui, e depois você tem uma value. No nosso caso, nossa aqui vai ser um string, e nossa value vai ser um boolean. Para cada linha que eu tenho na minha, no array que eu recebi como parâmetro, que é o array de classes que eu estou passando para ele, eu só verifico, ah, essa classe já existe nesse array? Ah, existe, então eu não vou imputar ele. Ah, essa classe não existe? Então vamos imputar. No final, isso daqui vai me retornar um array de duas posições com b e m. Por quê? Porque eu peguei todas as minhas classes que estão na coluna das classes, que estão na última coluna, e dei um distinct nelas, né? Então vai me retornar só b e m. Aqui então eu tenho as minhas classes, estou declarando uma variável de treino e uma variável de teste. O que é isso? A variável de treino, os dados de treino, são os dados que eu estou informando para o meu programa. Bem, isso daí teria que ser passado mais detalhado para vocês, só que só tem uma hora. Seria interessante vocês buscarem isso, isso geralmente está na parte de introdução ao machine learning. É um conceito bem simples assim, inclusive vocês vão pegar esse conceito aqui no código mesmo. Bem, dados de treino é o que eu vou usar para poder fazer minha máquina aprender, e dados de teste são dados que eu sei o resultado, eu sei qual é a classificação, só que eu nunca mostrei para o programa. E eu vou usar ele para testar. Vou verificar se eu vou dar essa imagem para o programa. Eu sei que essa imagem é um tumor benigno e eu vou ver qual é o resultado da máquina. Se a máquina dizer que o tumor é benigno, o meu software está legal, meu algoritmo está funcionando. Beleza. Defino uma variável aqui para a porcentagem. No caso, eu vou definir 60% de linhas para treinamento e 40% de linhas que seria o restante para teste. E aí eu faço o seguinte. Para cada classe, ou seja, para B e para M, eu vou executar o seguinte código. Eu vou pegar todos os valores referentes àquela classe. Então, fazendo um teste mesmo aqui, ele vai entrar como maligno primeiro. vou pegar todo mundo, todas as minhas linhas que estão relacionadas a tumores malignos. Olha só. Todos esses dados aqui relacionados a tumores malignos. Vamos entrar nesse método. aqui eu recebo todo o meu dataset e a classe que eu quero pegar. E também, bem simples, eu percorro todas as minhas linhas e verifico. Se a última coluna dessa linha, que é onde tem a minha classe, for igual à classe que eu estou querendo pegar, que eu estou recebendo por parâmetro, adicione esse registro, essa linha, no meu novo array. Basicamente, é só isso. Bem simples. No final, eu vou retornar um array só com dados relacionados a tumores malignos. Feito isso, eu vou dividir toda essa lista, 70% para treinos e 40% para testes. Novamente, bem simples, eu passo todo o meu dataset para cá e eu passo o percentual que eu quero pegar. Aqui, estou declarando uma variável com a quantidade de linhas que eu quero pegar desse meu dataset. Que esse meu dataset tem todos os dados relacionados a tumores malignos. Ou seja, eu vou pegar 60% dos dados de tumores malignos para teste, desculpa, para treino, e 40% eu vou pegar para teste. Ok. Então, imaginem aqui que eu tenho 100 linhas, multiplico ele por 0,6, que foi o valor que eu defini lá atrás, ele vai me dar 60 linhas. Bem simples. Aí aqui, isso daqui, é a mesma coisa que um while. No Go a gente não tem o while, a gente só tem o for, para simplificar mesmo. Mas, é a mesma lógica do while. Eu tenho minha variável ali e eu faço a seguinte condição. Enquanto o i for maior que 0, eu vou diminuindo o i, e eu pego o índice da minha linha, ou seja, eu estou pegando de cima para baixo todas as minhas linhas. No caso, eu estou fazendo o i menos 1, por quê? Porque o meu i, ele é o tamanho de linhas, e tamanho é diferente de índice, porque o índice começa no 0 e o tamanho começa no 1. Beleza. Feito isso, eu só faço o seguinte, eu pego a minha linha, eu tenho meu dataset, no meu índice, índice x, vamos supor, índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, adiciono essa linha inteira, que no caso é um dataset só de tumores malignos, e adiciono nesse array onde vai ser os dados de treinamento. No caso, de novo aqui, se fosse 100 linhas, a gente ia adicionar 60 linhas para esse array aqui chamado new record. Feito isso, eu vou pegar os outros 40%. 40% eu pego de baixo para cima. Eu, de novo, estou definindo aqui a quantidade de linhas que eu tenho que pegar, e o total de linhas. E aí eu faço, enquanto o total de linhas for maior que os 60% de linhas, eu faço aquela mesma lógica linha. Eu pego o índice, aí eu pego a linha no índice, vamos supor, na linha 500, na linha 400, na linha 300, e vou adicionando a esse outro array chamado resíduo. Essa matriz, no caso. Beleza, eu retorno isso. No gol, você pode retornar mais de um valor. Ou seja, aqui eu estou retornando um array de treino e um array de teste. Beleza, eu pego aqui, de novo, o índice. Eu quero pegar o tamanho do meu treino, menos um, para poder trabalhar com o índice. E aí eu faço o seguinte, enquanto o índice, enquanto a quantidade de linhas de treino for maior que zero, eu pego a minha linha de treino e adiciono na variável de treino, que está fora desse for. Por que ela está fora desse for? Porque, olha só, eu vou pegar 60% de linhas ali de tumores malignos e 60% de linhas e tumores benignos. Se eu pegar 60 linhas, vamos supor, 60 linhas de cada classe, no final eu vou ter 120 linhas para testar o meu algoritmo de match, de predição. Beleza. Depois, de novo, eu faço essa mesma lógica aqui para teste, para poder pegar os dados de teste. E aí, aqui é que acontece a mágica. Aqui que a gente vai classificar um tumor, se é maligno ou se é benigno. Olha só, aqui tem uma variável para eu verificar quantas vezes eu acertei. Vocês vão ver a funcionalidade dela já já. E eu faço o seguinte, para cada linha de teste, ou seja, essa linha, meu software teoricamente não conhece. Para ele estar na cabeça de vocês, essa linha corresponde a esse cara aqui. A essa bolinha branca aqui. E todos os meus dados de treino correspondem a essas outras bolinhas coloridas. Olha só. Está vendo? Beleza, vamos voltar para o código. Beleza. Então, aqui eu tenho um método chamado classifier, onde eu passo todos os meus dados de treino e a linha que eu quero classificar. E eu passo o meu parâmetro k, que é o famoso k vizinhos mais próximos. Que é a quantidade de tumores que eu vou pegar ali no gráfico. Nesse gráfico aqui. Olha só. No caso aqui, nós temos três. Então, são os k vizinhos mais próximos, são os três vizinhos mais próximos. Beleza. Vamos entrar nesse método aqui então. Que é aqui que acontece a magia. Olha só. Aqui eu estou instanciando, no Go, a gente usa o Make. Aqui eu estou instanciando um dicionário onde as minhas chaves vão ser do tipo float e as minhas vélulas vão ser do tipo string. Beleza? Aqui, novamente, eu pego o tamanho de treino. Vamos imaginar ali as cento e vinte linhas. Não são cento e vinte linhas, mas só para simplificar a conta. Eu pego as cento e vinte linhas menos um, então nós temos ali de índice cento e dezenove. Ok. De novo, aquele famoso while, as outras linguagens. Então, enquanto i for maior ou igual a zero, eu vou pegar a classe desse treino. Eu estou entrando aqui agora, eu estou passando linha por linha no meu dataset. Eu vou pegar do meu dado de treino, eu vou pegar a última coluna, que no caso seria a classe, e vou armazenar essa variável chamada classe. Feito isso, beleza? Ela vai ser usada depois. Feito isso, eu vou pegar a minha distância. Vamos voltar nessa cantinha aqui, é agora que a gente vai executar ela. Ela se chama distância euclidiana. Basicamente, eu esqueci de pegar a imagem, mas basicamente ela é um teorema de Pitágoras parruda também. Ela segue o mesmo conceito, porque aqui está em uma fórmula bonitinha. Mas enfim, vamos lá. Existem vários tipos de distância, vocês não precisam se limitar a essa ponta em específico. Eu particularmente acho ela mais simples também. Então, para a distância euclidiana, eu vou passar o meu dado de treino, ou seja, as minhas linhas que eu separei para treino, e o valor que eu quero prezer. Beleza? Então, olha só. Para essa função, eu estou passando o meu dado de treino e o valor que eu quero prezer. não estou passando todas as linhas, tá? Eu estou passando uma linha específica. Vocês podem ver aqui que é um fora. Para cada linha do meu treino, eu vou verificar a distância daquela linha para a imagem que eu quero prezer. Vamos entrar nela. Então, aqui ó, eu tenho a linha de treino e a minha nova linha, de novo o índice aqui. E aí, para cada coluna da minha linha, eu faço um parcel, isso aqui é um parcel para float em Go, tudo bem? Eu faço o seguinte, eu pego a minha coluna, o valor da minha coluna, do meu treino, daquela linha. Vamos por aqui, só para ilustrar para vocês. Eu vou pegar esse 17.99 e vou subtrair 20.57. Então, eu faço a coluna do meu treino. Estou adicionando para essa variável aqui, trainLineFloat, f de float, newLineFloat. E aí, eu faço o seguinte, eu estou elevando ao quadrado Aquele 17.99 menos o 20.57, porque eu estou fazendo a coluna de uma linha menos a coluna de uma outra linha, elevado ao quadrado. E eu estou somando todas essas colunas, ou seja, eu faço esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse e assim por diante. Vou somando tudo isso daí. No final, eu tiro a raiz quadrada desse resultado e nós temos a distância, vamos supor aqui. E aí nós temos a distância do ponto branco até esse primeiro ponto vermelho. Depois, ele vai retornar isso daqui para a gente. Ok? Aí eu vou adicionar essa distância ao meu dicionário, onde minha key é a distância e a minha valor é a class, é a classe. Como é um dado de treino, ele sabe qual é a classe daquela linha. Ele só não pode saber a classe de quem ele está predizendo. Beleza. Diminuo o meu índice e continuo. Agora eu vou fazer... Olha só. Estou fazendo... Estou falando rápido, gente, porque esse é o ponto... É a cereja do bolo. Olha só. Agora vamos para a segunda imagem. É o ponto branco, que é o meu novo tumor, que eu vou verificar a distância dele para um outro tumor. Que o meu programa sabe a classe. Beleza. Eu faço toda aquela conta de novo. Vamos aqui agora no CSV. Olha só. Vou fazer esse daqui agora com a linha 3. Por quê? Porque eu quero predizer a linha 1 e eu vou verificar a distância da linha 1 para todas as outras linhas. Então eu já fiz para a linha 2 e vou fazer para a linha 3 agora. Depois eu vou fazer para a linha 4, para a linha 5 e vou até a linha 569. Beleza. Fiz isso para todas as linhas. Eu tenho a distância da imagem que eu quero predizer para todas as outras imagens. Agora eu vou pegar o KNN, que é o K vizinhos mais próximos. Eu passo todas as minhas distâncias e eu passo o meu parâmetro K. No caso, aqui, bem, isso está lá atrás, mas eu estou passando o 10. Por quê? Porque eu quis. É assim mesmo. Isso aí, dependendo dos seus dados, você vai colocando, você vai fazendo testes para ver a curaça do seu programa. Porque dependendo dos dados, vai ser melhor você trabalhar pegando mais vizinhos mais próximos ou menos vizinhos mais próximos. Dependendo da discrepância dos seus dados, se eles estão muito longe ou se eles estão muito perto. Se estiver muito perto, você pega pouco. Se estiver muito longe, você pega mais, basicamente. Vamos entrar aqui então. No get KNN, eu faço o seguinte. Eu pego todas as minhas keys, que é onde tem as minhas distâncias. Aí eu dou um sort nela, eu organizo elas do menor para o maior. Estancio aqui um outro dicionário. E aí eu faço o seguinte. Para cada key, eu vou preencher o meu sorted map com... Olha só. Vou tentar explicar bem bonitinho para vocês. Dentro da minha lista, eu tenho os meus keys values. E eu vou trabalhar só com os keys por enquanto. Eu ordeno os meus keys. Depois, para cada key, eu vou buscar ele na minha lista que não foi alterada, que ainda tem keyValue. Fazendo isso, ele vai me retornar o valor, que no caso é a classe. É um keyValue, onde key é a distância e o meu valor é a class. Feito isso, eu vou pegar e adicionar no meu dicionário, no índice da key, a minha classe. No final, eu vou ter o mesmo dicionário que eu tinha antes, com a minha keyValue, onde key é a distância, value é a minha classe. Só que agora estão todas ordenadas do menor para o maior. Eu retorno isso aqui para o meu classifier. E aí, aqui eu vou ter um dicionário com todas as distâncias. E aí, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar as K distâncias, as K menores distâncias, as 10 menores distâncias, e vou verificar nessas distâncias se tem mais classes malignas ou mais classes benignas. Olha só, eu dou de novo aqui um distinct, só para poder saber quais são as classes que eu tenho, que no caso é maligno ou benigno. Aí, eu começo a contar aqui, nesse for, para cada classe, eu conto a quantidade de vezes que ela apareceu dentro das minhas 10 primeiras distâncias. Ou seja, para cada classe, eu vou percorrer todas as minhas distâncias, e se a minha distância for igual à minha classe, count++. Basicamente é isso. Aqui. E aí, eu vou verificar, se a classe predominante, que é a classe que está acontecendo mais vezes, for menor do que essa nova classe que está aparecendo aqui, aí eu só preencho essa variável predominante class com o valor. Eu só fico atualizando ela com a classe que está mais aparecendo, né? Bem simples. Beleza, feito isso, ele vai me retornar uma string com a classe que mais apareceu naqueles 10 valores ali, das 10 menores distâncias. Aqui, aqui classify, beleza. Feito isso, eu tenho o meu resultado. E aí, já a classificação foi feita. Você vai informar ali para o seu usuário se o conselho é maligno ou benigno. E aí, a gente, para poder testar o nosso algoritmo, verificar se ele está com a curaça legal, que é verificar o quão bom, quão assertivo ele está, né? A gente só verifica a quantidade de itens que ele acertou, que no caso, eu vou verificar isso com o teste. Olha só, para cada linha do teste, eu predizo ele com a distância euclidiana e tudo isso que vocês viram agora. E aí, eu faço o seguinte, se o resultado for igual a linha do teste que eu estou predizendo na última coluna, que é o valor da minha classe, eu dou hits++, só para verificar quantos itens ele acertou. Feito isso, aí eu posso imprimir aqui, no caso, eu estou imprimindo aqui só para vocês verem o tumor que ele vai predizer e como ele foi classificado. E aí, aqui embaixo, a gente tem alguns dados, a quantidade de dados que ele foi usado, a quantidade de dados que ele usou para treinar, ou seja, todas as linhas que ele mediu a distância, os dados de teste, quanto que ele acertou, uma quase conta de pão aqui para verificar qual a curaça dele em porcentagem, bem simples. E agora, a gente vai rodar esse carinha aqui, olha só. Então, só para vocês verem, cada linha dessa é uma imagem que ele não conhecia, porque eu reservei ele para teste, eu dei ele para aquele método classificar, rodou toda aquela distância euclidiana, aquela conta que parecia ser tão complexa quanto vocês imaginavam, mas era tão simples quanto vocês não pensavam, para um tumor maligno, ou seja, eu sei que é um tumor maligno, mas eu não passei essa informação em nenhum momento para o método classifier, e ele classificou como maligno. E eu faço isso para todos os outros, nem sempre ele acerta, eu vou procurar um aqui que ele errou. Olha só, o tumor era benigno, eu sei que é benigno, só que eu não passei essa informação para o meu software, só que ele classificou como maligno. Provavelmente eram dados muito próximos. E aqui embaixo a gente tem alguns dados como o total de dados, 569 linhas, o total de treinamento, ou seja, eu peguei dos 60% de imagens de câncer benigno e dos 60% de imagens de câncer maligno, deu 341 imagens no total. De testes, 226 testes, ou seja, eu peguei 226 linhas e para cada coluna eu verifiquei toda aquela conta para todas aquelas linhas e ele acertou 240 tumores, uma curaça de 94%. Às vezes dá 95, às vezes dá 96, nunca foi menos que 93, nunca foi mais que 96. E aí, né, isso aqui é só o back-end, só o algoritmo, o código está bem simplificado, inclusive o nome da branch of for dunders, eu estou para fazer uma, para paralegos, né, que não é, eu estou, se vocês quiserem ver, esse código está lá no GitHub, está todo comentado, se vocês quiserem dar um estudado depois e tal, ó, está totalmente comentadinho, se vocês não conhecerem muito bem o Go, né, e se quiserem implementar na linguagem de vocês. Futuramente eu estou para lançar isso como uma biblioteca, aí eu vou arrumar todo esse código aí, e aí vocês podem usar à vontade, só que por enquanto eu não tenho uma estimativa de como lançar essa biblioteca. Mas enfim, olha só, aqui no GitHub, é esse repositório aqui, eu vou deixar o link depois para vocês. Temos a branch master, que é a que eu estou transformando em biblioteca, e se vocês quiserem usar para estudo, vocês usam esse daqui, for dunders. Beleza, gente? E com isso daí você consegue fazer tanto para classificar imagens mesmo, só que fica bem mais lento, eu não sei se eu tenho, deixa eu ver, se eu tenho aqui, hum, olha só, eu tenho um treino de OCR. Esse aqui, inclusive, é um spoilerzinho da próxima palestra, que vai ser incrível, por sinal, que são todos os meus dados, cada imagem é uma linha, tudo aquela coisa de novo, né. Cada coluna corresponde, no caso aqui, cada coluna corresponde a um pixel, etc. Se eu botar isso aqui para rodar, esse algoritmo vai funcionar. Ele não é mais recomendado para quando você tem super dados, muitos dados, que é como no caso do OCR. Mas ele funciona muito bem para problemas mais simples. Nem tão simples assim mesmo. Dá para você usar o KNN para muita coisa, muita coisa mesmo. Deixa eu ver aqui o OCR. Só para mostrar para vocês. Olha só, ele é bem, como vocês podem ver, ele é bem mais lento, porque ele tem bem mais quantidade de linhas. O outro tinha coisa de umas vinte colunas por quinhentas e poucas linhas. Esse daqui tem coisa de, acho que umas mil colunas por umas cinquenta mil linhas. Coisas do tipo. Mas está classificando bem aí, o número um, a imagem, a imagem com o número um, ele classificou como um mesmo, né. E assim por diante. Vou fechar aqui, porque assim vai ficar o dia inteiro. Enfim. É isso, gente. Inclusive esse código vocês já podem pegar, usar na empresa de vocês. É super simples, é só de tacar o dataset lá. Desde que seja com números, ele atualmente só está funcionando com números e a coluna de classe tem que ser sempre no último índice. E vocês podem usar à vontade. Agora, só colocar aqui. O GitHub está aqui, beleza? Quem quiser acessar lá, fique à vontade. Beleza, gente. É isso aí. Muito obrigado. Aplausos.